Tô aquecendo Aquecendo Me solta Eu já tô perdendo o interesse E você não tá achando isso tão legal Hoje já me ligou várias vezes Eu tava no trampo, deu caixa postal Pode me deixar, mas fique essa noite Ou você me esquece, eu sou forte de ver Ficamos acostados por algumas noites Aventureira eu sempre fui, eu sei Se faz difícil por muito tempo Mas no final acaba cedendo Quando tu vê, eu já tô lá dentro Aí é novo sentindo Viu minha foto no Twitter e chamou no PV Mandou fotinha do corpinho doida pra fudor Dizendo que era solteiro e queria me dar Não vale se apaixonar Sabe que eu sou envolvido e se apaixonou Primeira vez que se esbarramos logo me notou Ai fudor já era, você foi se apegar Quando vi o meu ar Então sarra no meio, tá sarra no GT Que foda diferente essa que a gente fez Você me olhando de um jeito que me fez gozar Pode começar Então sarra no meio, tá sarra no GT Que foda diferente essa que a gente fez Você me olhando de um jeito que me fez gozar Pode começar Não, 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 não Tinha de mim, eu vou de anote Tô aquecendo Tinha de mim, eu vou de anote Hoje eu tô perdendo o interesse E você não tá achando isso tão legal Hoje já me ligou várias vezes Eu tava no trampo, deu caixa postal Pode me deixar, mas fique essa noite Ou você me esquece, eu sou forte de ver E ficamos acostados por algumas noites Aventureira eu sempre fui, eu sei Cidade difícil por muito tempo Mas no final acaba a perder Quando tu vê, eu já tô lá dentro Aí eu não vou sentir Viu minha foto no Twitter, chamou no PV Mandou fotinha do corpinho doida pra fudor Dizendo que era solteiro e queria me dar Não vale se apaixonar Sabe que eu sou envolvido e se apaixonou Primeira vez que se esbarramos, logo me notou Ai fudor já era, você foi se apegar Quando vi o meu ar Então sarra no meiota, sarra no GT Que foda diferente essa que a gente fez Você me olhando de um jeito que me fez gozar Pode começar Então sarra no meiota, sarra no GT Que foda diferente essa que a gente fez Você me olhando de um jeito que me fez gozar Pode começar Prodito de queita, fi Eu vou dar minha bicicleta Na treta, na treta Eu vou dar minha bicicleta Na treta, na treta Eu vou dar minha bicicleta Na treta, na treta Me evade a nós Eu vou dar minha bicicleta 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 Eu vou dar minha bicicleta